É nóis aí, o Miguel aqui vai fazer um pedido pra vocês, ele quer fazer, então faz Miguel. Oi galera do YouTube, eu sou o Miguel e antes de fazer o vídeo, se inscreva no canal, toque o sininho e dá o like. Aí gente, o Miguel pediu pra vocês tocar no sininho aí, pra você poder receber mais vídeos, se inscrever e tocar no sininho. Então nós vamos fazer mais um vídeo aí gente, pra vocês entenderem mais um pouquinho das ideias, tá saindo a cachola aqui, ó gente, saindo a cachola, tá saindo a cachola das ideias. É, quando a gente faz um curso no Senai, eles explicam pra gente testar esse aparelho. Então eu aprendi, vou passar pra você, você vai entender também, tá certo gente? Pra vocês não perder tempo, não perder tempo com o material colocado, depois tem que tirar, recuperar a peça, antes de colocar, opa, cai tudo aqui gente, descoberto ao vivo, é assim mesmo que acontece. Eu já tô com o meu multímetro aqui, já tava na posição, é, de ferradura, faz ferradura que ninguém sabe, muita gente não sabe o que é isso. Pra gente testar os nossos equipamentos. Aqui é uma tomada com torreptor, eu vou testar primeiro, ferradura é esse cabo. Isso garoto, eu vou testar primeiro o torreptor, certo? Aqui eu vou pôr uma ponta da, da, da ponteirinha, da, do TED test aqui do lado, e a outra do outro lado. Aí eu vou pegar, vou colocar do lado aqui, dá pra parar aqui gente, dá pra parar, é, dá pra parar aqui Guilherme, ó, 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 tá pitando já, então, então gente, assim, o texto é simples demais, você colocou, ê, marvado, dedo aiada, esse dedo aiada, é, você colocou, vou colocar aqui dentro, melhor né Guilherme, ó, esse dedo aiada, ó, ó, tá ligado o torreptor? De ligado, então tem energia, ligou, quer dizer, tá bom, tava fazendo o circuito aqui gente, ó, ó, de ligou, então, esse torreptor aqui, tá excelente, vamos ver se essa tomada também tá boa também, se pode fazer também a mesma coisa, então, é assim gente que tem que fazer, desculpa a minha pressa ai, porque o tempo é curto, e, cadê, bagunceiro, homem bagunceiro, igual o Miguelzinho, não existe gente, né Guilherme, fala pra galera Guilherme, Se inscreva no canal, vai falando ai Guilherme, se inscreva no canal, dá o like, toque o sininho, pra receber mais vídeos, isso gente, Miguel é meu ajudante e assistente, melhor que eu tenho na cidade, e aqui o Miguel, quando ele não tá aqui, não marca, não dá saudade, ah não, o Miguel tá aqui, eu fico com saudade, eu fico triste, é o Miguelzinho, é meu amor, Então, vou testar aqui, a minha tomada agora, rapidinho, ó, pra não tomar muito tempinho, ó, aqui eu vou colocar já uma ponteira do lado, e a ponteira do outro, ó, tá funcionando de jeito, tá bom, certo, tá bom, o multímetro é muito bom pra esse fim, irmão, pra você não perder equipamento, Se você não perder equipamento na sua casa, se você gostar lá, e você quer aproveitar ele, testa antes de usar, ou quando você compra também, vem com defeito gente, não vem dessa não, que novo é bom, que novo não tem defeito, tem muita coisa nova ai, que vem com defeito, é, tem muita coisa nova, você já vem com defeito de fábrica, Aí até você falar pro seu serviço, tá fazendo, meu pai fez um vídeo da tampa no trabalho, serviu aquela borracha lá, grandona, que é nova, mas ela não serviu, então, pra você ver, tá com defeito, então, aí o Miguel sabe, o Miguel sabe, tá vendo, que tem que testar antes de, 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 colocar, fazer, fazer a outra, a colocação, é, né, galera, Enquanto isso, galera, vai se inscreva no canal, aí, se inscreva no canal, aí, vou testar de novo aqui, vou pôr, a, a ponta do, a ponta do, a ponta do, a ponta do, 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 do teste, do, do motivo de um lado, e a outra no meio, ó, 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 tá funcionando, ó, escutando? Beleza, galera, então, aí, ó, tá no nosso, certinho, champion, pra ficar bonitinho, certinho, pra poder fechar o circuito, certo? Ó, se inscreva no canal, toca o sininho, e dá um like, ó, o Miguel vai pedindo aí, de novo, Miguel, se inscreva no canal, dá aqui o sininho, e dá o like, por, sabe? Vou dar logo, vou dar logo, é, pra tocar o sininho, vou tocar o sininho, vou tocar o meu cabelo, é, vai receber mais vídeos, aí, galera, então, se inscreva no canal, dá um like, e até o próximo vídeo, aí, galera, valeu, abraço!